Vamos fazer o juramento das alianças. Pegue na mão esquerda da sua noiva. Primeiro os homens. Pegue na mão esquerda da sua noiva. Se você trouxe a aliança, pegue a aliança e segure na mão esquerda dela. Não liguem para os paparazzos, fiquem concentrados, que é só vocês dois nesse momento. Eu vou perguntar para os homens, vocês vão repetir, já, olhando nos olhos dela. Não olhem para outro lugar, olhem nos olhos dela. E você repete o que eu falar. Diga, eu te recebo por minha esposa. E te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Receba esta aliança. Como símbolo do meu compromisso. E prova do meu amor. E da minha fidelidade. Coloque a aliança e beije a testa dela. Nada de beijo na boca por enquanto. Em sinal de cuidado e proteção. Agora, senhoras noivas, segurem na mão esquerda do seu noivo. Pegue a sua aliança. E olhe nos olhos dele. Esse é o seu momento. Esqueça o resto. E diga, eu te recebo por meu esposo. E te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Receba esta aliança. Receba esta aliança. Como símbolo do meu compromisso. E prova do meu amor. E da minha fidelidade. Coloque a aliança. dedo dele. E beija a mão dele como um sinal de honra e respeito. Agora, virem para mim. Pode ficar agarradinho. Mas não pode beijar em mim. Vai ter lua de mel depois. Pois bem. Senhores noivos e senhoras noivas. Eu como juízo de paz. Autoridade civil constituída neste ato. De acordo com a vontade que todos vós acabais. De afirmar perante mim. De vos receber por marido e mulher. Pela autoridade que me é concedida perante a lei. Eu vos declaro casados. Pode beijar a noiva. Parabéns a todos. Que Deus os abençoe. E curvas de bênção sem medida. Porque a ternura do amor, ela deve nos trazer encantos e sonhos, não é mesmo? E traduzir momentos assim, somente através de belas canções. E em homenagem ao amor que inunda a todos os presentes aqui, nós convidamos essa voz romântica. Nosso cantor, Robson Monteiro. Se eu tivesse que começar tudo de novo ao seu lado, assim eu faria. Cada lágrima eu choraria e plantaria um sorriso. Pra acolher o nosso amor. Cada verso, cada rima escrevi para você. E o som da melodia inspirei em teu olhar. Serei pra sempre seu amor, seu abrigo, seu lugar. A fusão mais que perfeita, como o sol reflete o mar. A sempre vou cuidar dos nossos sentimentos. Pra que haja sempre entre nós amor. Se eu tivesse que começar tudo de novo ao seu lado, assim eu faria. Cada lágrima eu choraria e plantaria um sorriso. Pra acolher o nosso amor. Cada verso, cada rima escrevi para você. E o som da melodia me inspirei em teu olhar. Cada verso, cada rima escrevi para você. E o som da melodia me inspirei em teu olhar. Serei pra sempre seu amor. Eu abrigo teu lugar. A fusão mais que perfeita, como o sol reflete o mar. A fusão mais que perfeita, como o sol reflete o mar. Eu abrigo teu amor. Eu abrigo teu amor. Pode aumentar o playback pra mim E tira um pouquinho do agudo E põe um pouquinho de grave aqui no playback Ah, quando esse amor chegou Meu mundo transformou em mim A alegria veio pra ficar E mesmo se alguém vier te procurar Eu sei que o teu coração é meu lugar Eu sei Que o teu coração só quer me amar Ah, valeu Valeu todo esse tempo por você esperar Valeu trocar paixões vazias por solidão Me guardei só pra você Em mim só dá você No coração Por onde quer que eu vá Dentro de mim vou te levar Me sinto flutuar com teu carinho Não dá pra imaginar Outro alguém no seu lugar Eu sei Eu sei E mesmo se alguém vier te procurar Eu sei Que o teu coração Que o teu coração é meu lugar Eu sei Que o teu coração Que o teu coração é meu lugar Que o teu coração é meu lugar Que o teu coração é meu lugar Valeu Valeu trocar Valeu trocar Valeu trocar paixões vazias por solidão Valeu trocar paixões vazias por solidão Valeu trocar paixões vazias por solidão E mesmo se alguém vier te procurar E mesmo se alguém vier te procurar Sozinho, por onde quer que eu vá? Dentro de mim vou te levar, me sinto flutuar com teu carinho. Não dá pra imaginar, outro alguém no seu lugar, eu sei você, prefiro ficarzinho. Senhor, eu... Para a condução religiosa desse momento de núpcias, convidamos o pastor Didio Silva, ministrando as bênçãos de Deus sobre as alianças dos casais noivos. É uma satisfação imensa poder estar fazendo parte da realização dos sonhos de tantas pessoas. É uma alegria sem tamanho, não consigo explicar essa alegria que eu sinto em poder estar desenvolvendo esse projeto e junto com a parceria de cada um de vocês poder estarmos aqui hoje realizando esse momento. Foi difícil, dificultoso mesmo, é... pra vocês, pra nós, mas graças a Deus está acontecendo. Glória a Deus. Gente, eu quero ler um texto pra você de 1 Coríntios capítulo de número 13, o verso de número 13. Eu vou citar o texto, que é bem conhecido de todos. 1 Coríntios 13, 13. No final, permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, destes três, o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Antes de nós fazermos os votos matrimoniais aqui nessa noite, e eu declará-los casados no religioso, eu gostaria de rapidamente deixar essa palavra aqui pra você, em cinco minutos. Eu gostaria de dizer pra você que amor é uma decisão. Não é um sentimento, como às vezes a gente pensa. Amor é uma decisão. Por isso que, biblicamente, amor é um mandamento. Amar é um mandamento. Se fosse sentimento, não poderia ser mandamento. Tudo que é mandamento na Bíblia, você vai analisar, você vai ver que tem a ver com a decisão da nossa vontade. Tem a ver com a decisão da nossa vontade. Não mentir, não matar, não. Tem a ver com a decisão da nossa vontade. Amor é um mandamento. Por isso, amor é uma decisão nossa. Amar o outro é uma decisão. Mesmo não estando com bons sentimentos em direção do outro,